Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e bora continuar a resfriar essas paradas aqui, tá quase tudo pronto já, eles estão construindo os cabos, acho que já começou a bombear a água então, aqui já tá bombeando a água, a água tá 24 graus, vai dar para resfriar bastante lá em cima, aqui eu vou ter que fazer uma tubulação, esse gás que tá acumulado aqui em cima, esse hidrogênio eu vou puxar ele para esse mesmo cano aqui desse outro hidrogênio aqui, eu vou levar esse hidrogênio lá para cima, vamos ver como é que tá o caminho aqui para levar esse hidrogênio para lá, ah não tá tão difícil não, não tá tão difícil não, fazer o caminho contrário, mas primeiro vamos dar uma olhada no nosso foguete né, que deu ruim o peso, eu tava dando uma olhada no nos cálculos do foguete tudo mais, cara é meio complicado fazer os cálculos, até mesmo porque faltam dados, tá você você até tem aqui o a eficiência do motor que é de 20 km por quilo né, e isso aí te dá uma uma proporção de 18 mil quilômetros né, no motor principal, dá uma proporção de 200 mil porque você pega 20 quilos e multiplica por 900, dá 18 mil quilômetros né, de eficiência do motor principal do a vapor, só que você não consegue fazer o cálculo do motor a do propulsor sólido né, você não consegue fazer o cálculo porque não aparece nada aqui ó, eficiência média do oxidante não tem nada, fica 0%, combustível oxidável total fica 0 quilos, eu acho que eles ainda vão arrumar essas coisas ainda, por enquanto eu acho que ainda não dá para você ficar fazendo o cálculo e também você só consegue ficar sabendo os dados depois que você constrói tá, é aqui tá mostrando aqui ó, propulsor sólido a 12 mil quilômetros é o que ele vai, é que ele aguenta empurrar tá, então 12 mil mais os 18 mil do principal são 30 mil quilômetros beleza, até aí tranquilo, só que eu tô com uma penalidade aqui de menos 18 mil quilômetros, então eu só tô conseguindo ir até 11 mil 183 com esse tempo que ele tá, porque a ala de carga aqui ela pesa, ela pesa duas toneladas, então vamos desconstruir ela, para a gente continuar a exploração né, senão não dá, tem que desconstruir a cabine também, sempre esqueço, também é outro problema que não dá para você já fazer o seu foguete de uma vez, tem que ficar aos poucos né, tem que ir fazendo aos poucos ele, tem que esperar uma parte tá pronta para poder fazer a próxima, vai poder, dá para você construir logo de uma vez e eles ir construindo de baixo para cima né, esse seria o correto, eu até entendo num TLCerce, vamos ver, a água já parou aqui, já, já tá aquecendo a água, só que só vai voltar a aquecer mesmo essa água quando essa fumarola aqui voltar a atividade em 31 ciclos, então beleza, aqui já tá tudo certo, vamos fechar, já tá tudo esquematizado, essa água vai ser solta a 75 graus, essa bomba vai liberar, essa bomba, essa interrompedor de líquido vai liberar a água quando chegar a 75 graus, por enquanto ele tá fechado, tudo certo, vamos fechar aqui, só aqui para a gente conseguir passar, e aí a gente, deixa eu dar uma olhada no foguete, então vamos colocar mais um módulo de pesquisa aqui, e a cabine né, ai caramba não dá para pôr ainda, vou voltar lá, vocês vão construindo, vou marcar aqui, CTRL 3, aqui tá construído já, temperatura aqui, 166, precisa começar a passar o encanamento para lá também, para poder acertar essa parte, isso, constrói aí para eu poder puxar o encanamento, é, aqui eu tenho que pôr uma ponte, sempre uma ponte né, argila aqui, pode ser aqui, encanamento adiabático de rocha ígnea, puxar, puxar, aqui assim, eles conseguem construir essa altura, vai descer aqui, daqui ele vai sair no ferro, vai fazer a serpentina, opa, pera aí que tem o cano ali da bomba né, não precisa ser por aqui não, então, cancela aqui, pancela aqui, cancela aqui, vai ser diferente, cuidado com o cano de saída da bomba, e e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui e aí é aqui, compõe o sensor térmico, na sequência o interrompedor de líquido, aqui dentro não vai precisar de bomba, vai resfriar o vapor, ok, depois a saída, adiabático de rocha ígnea, vou puxar o cano para cá, vou ver para onde é que ele vai aqui, tem que sair aqui, e aqui a gente põe a ponte, e melhorou, vamos lá no foguete, falta a cápsula agora, liberar aqui para o boi para o bar, ele já estava liberado, voltando lá embaixo, vou fazer aqui o acabamento, aqui vamos colocar o source aqui, vou colocar, se estiver acima de uma tonelada, vai demorar muito, mas uma hora vai chegar, e quando estiver abaixo de 10 kg, ele reseta, só volta a funcionar quando estiver acima de uma tonelada de novo, e essa água quente aqui, manda ela direto para a tubulação do removedor de carbono, que é essa aqui, e aí ela sai de lá com água poluída e cai de volta no sistema, cai na pimenta coquinho na verdade, na verdade, na pimenta coquinho, então agora eu tenho que tirar desta bomba aqui, dá para o sistema da pimenta coquinho, vamos ver, ou direto para os banheiros, né? o banho aqui eu já não uso mais ele, não é para nada, trazia lá de cima a água, enquanto não estou mais usando ele, vou deletar, e aí ele até... e está travou, está deletando os canos, trava tudo, e aí eu uso esta saída aqui, e mais escadas aqui para eu conseguir utilizar esta saída, e aí está subindo a temperatura aqui deste vapor, hein? começa a entrar água logo neste sistema aqui, para começar a resfriar já lá, que se não vai quebrar minha bomba, eu fiz de amálguma de ouro a bomba. Agora para tirar a água daqui, e aí o final de cana é embaçada. Vou mostrar esta saída aqui. a ponte... mas agora está travando bonito. Beleza, precisa entrar a eletricidade aqui, né? Enquanto eles estiverem construindo os canos, vai ficar travando assim. vai ficar travando assim. e aqui para eu subir ali... até ali está bom. e aqui a gente já começa o processo de fechar já. não tem problema ficar hidrogênio lá dentro, é até bom. Beleza. E aí essa bomba... como é que está? eu vou ligar esse cabo aqui, está com 880 watts. Se eu ligar mais uma bomba, não vai dar, né? Vai dar, se eu ligar outra bomba, tem que puxar outro fio. vamos lá no foguete. Vamos lá no foguete. Outros vão construindo aqui. Estou de bola. Agora nós temos... um foguete que chega a 23 mil... de distância, então eu consigo... chegar nesse asteroide aqui. metálico. são cinco pesquisas para ser feita. Foi fubá designado, já está tudo certo. Vamos mudar o nome desse foguete, né? primeiro foi Discovery. Esse aqui vai ser nosso... Explorer. Esse aqui vai mais longe. Nosso explorador. Vamos começar as profissões. Finalizou, finalizou. Finalizou, finalizou. O Emerson já pode ser agora cientista titular. Boa! Cadete, por enquanto só o... Faltou gente aqui. Agora eu só estou rotacionando as profissões. Pesquisador assistente. Pesquisador assistente. Pesquisador assistente. Fênix tem que ser engenheiro de traje. Pesquisador assistente. Pesquisador assistente. O Fênix tem que ser engenheiro de traje. Perder esse debuff aí. aí. O Boa e Fubá vai vir entrar aqui. Temos combustível. 400 kg de... Eu acho que eu vou dar uma aumentada na produção, e eu vou aumentar aqui a produção para 900 quilos. Vou aumentar aqui para 900 quilos, para encher dois foguetes propulsores. Vou voltar a trabalhar aqui nossa refinaria de oxilito. Já está lá dentro já. Vou esperar acabar a tempestade. Termina aí. Meu filho, termina logo isso aí. E a temperatura vai ser a mesma, 75 graus. Acima de 75 graus, libera a água quente para as pimentas coquinhas. Vai juntar com essa aqui, vai vir para cá, entrar nesse cano, e esse cano traz para cá a água para as pimentas coquinhas. Muito bom. Já está pronto, a água já está a 42 graus. Devagarzinho vai esquentando. Vai esquentar para valer mesmo quando essa fumarola voltar ativa. 19,65. Já está a 138 graus aqui. Acho que está um pouco mais frio ainda. Vou terminar esses dois canos aqui para começar a puxar. Ah não, tem mais esse cano aqui que eu acho que eles não alcançam. Caramba. Escada eu fiz do que? Não, Rocha Máfica não. Não, Rocha Máfica não. Essa escada aqui. Escada de... ...igna. Bastante aqui perto. ... ... ... ... ... ... ... Quase pronta. Que está pronta. A gente já pode... ... ... ... começar a bombear, vou puxar mais um fio daqui, tem um monte de ferro ainda para minerar, vamos ver como está o foguete. Beleza, vamos lançar, virar as portas, mapa estelar, vai abrir, vai quebrar, vai lá boi fubá, saindo cada vez mais longe, seis ciclos, caramba isso aí em tempo normal dá uma hora, foi embora, fechou aqui, quebrou o cabo, o cabo de ferro não aguentou, 1534, acho que talvez tenha quebrado, eu deveria ter usado tungstênio, fechar, foi embora, e vamos voltar lá, agora que o foguete foi, espera ele voltar com os dados, caramba, é uma fumarola, putz, aí mais uma, vamos lá né, é mais fácil de chegar lá, é por aqui mesmo, faz aqui um bloco de rocha sedimentar, abriu o que que é, outra fumarola, caramba, três fumarola uma do lado da outra, tem mais alguma coisa que eu estou perdendo aqui, deixei passar, vou ver o geyser de óxido de carbono que está submerso, eu já olhei tudo, uma rola de oxigênio infectado, depois a gente vai lidar com ela, depois eu tirar esse petróleo dali, ainda vai demorar bastante para tirar esse petróleo dali, muito carvão aqui ainda, caramba como tem carvão nesse mapa hein, eu peguei 35, 33 toneladas de carvão aqui, fumarola de cloro, nem lembrava de ter visto essa fumarola aqui, outra de hidrogênio aqui que depois eu preciso resfriar também, tem essa fumarola que eu preciso isolar ainda, muita água fria ainda para tirar dali, pingando lá em cima essa água né, está quente lá em cima, é isso mesmo, ajudar a derreter essa água aqui, vou ter que trocar essa bomba de lugar, tem que trazer essa bomba para cá, vamos ver para cá se tem mais alguma coisa, fumarola de vapor, tem duas fumarolas de vapor, sabe que seria bom com esse monte de fumarola, se eu encontrasse um geyser de água poluída, putz, se eu encontrasse um geyser de água poluída, ia ser o bicho, porque aí eu conseguiria resfriar todas essas fumarolas, só com água poluída dele, vou explorar bastante aqui ainda né, cadê nosso explorador, vamos dar uma, vamos abrir esse lado aqui do mapa para ver o que tem, que a gente encontra outra fumarola de, aqui ele vem, aqui ele vem, vou passar por aqui para não, vamos zoar o bioma ali que está isolado ainda, esse bioma gelado aqui, ah não está não já, já abriu ali, é bom que ele vai derretendo, isso aqui não é ruim não, é bom que ele vai derretendo, vamos lá, vamos, ele passa, é verdade, é que eles estão sem traje né, como é que está aqui a construção, opa, o que aconteceu aqui? o que está acontecendo aqui? dando por calor, ah, caramba, espera aí, é uma coisa errada, é isso pô, o cano líquido radiador tem 1534 de, não, não pode dar dano por calor não, está errado isso aqui, ah tá, a água está, não deu tempo de terminar aqui o sistema ainda, vai lá secar a água antes que a bomba, começa a puxar, não é isso, é que a, a água ferveu dentro do, é 500 graus né, que sai daqui, então a água esquenta bem rápido, olha lá, ele não consegue puxar a água daqui, porque não finalizaram esses canos aqui ó, só falta isso só, que susto, aí, só ele e o outro, só esses dois aqui, aí beleza, vamos dar uma paradinha, opa, e aí, você entrou aí mano, oxigênio aqui para você, aí garoto, caramba, é grande esse biome hein, o louco, tem que entrar nele, sem traje não, vou vir de traje agora, por aqui, por aqui eu consegui vir de traje, um monte de planta do frio aqui para pegar, dá uma olhada até esse termonulificador aqui, cadê meu, explorador, vou abrir aqui, consegue subir, vem para cá, e agora, explorar para todos os lados, ver se vocês conseguiram lá fazer, o cano, não conseguiram ainda fazer o cano, apertar esse cano, outra fumarola de vapor frio, muito bom, vamos abrir já, deixa, acontecer, é, nossa, eu posso fazer um sistema aqui, rotativo de água, pega a água quente daqui, passo por ali, depois passo pelo, pelo filtro ou pela, ou pelos banheiros, tanto faz, é, energia não é mais problema, dá uma olhada ainda nesse lado aqui também né, abri aqui, abri aqui, eu preciso finalizar essa parte, falta quanto para o foguete voltar, tem um porcento, para que eles construíram, a outra escotilha lá, o cabo, quem dormiu aqui, o Emerson, ele veio para o, observatório né, tá certo, tá certo, acho que já tá funcionando agora o sistema, falta, setenta e cinco, tá sendo muito, não tá dando tempo, esse sensor aqui, tinha que tá mais para baixo, o sensor tinha que tá aqui ó, ó, 91, tem que tá aqui esse sensor ó, tá no lugar errado, tá muito longe, se eu deixar ele ali em cima, a água aqui embaixo, vai sair muito quente, e vai para as pimentas pouquinho, elas não vão nascer, porque o limite delas é, é 85 graus, então tá muito alto isso aqui, o sensor tem que, descer, só não sei se vai dar para construir ele ali na parte de baixo, é, tem que diminuir a temperatura aqui dele ó, se estiver acima de, 60, até com isso aqui, tá conseguindo chegar lá em cima, tá conseguindo chegar lá em cima, tá bom, eu venho por água poluída já, 59.7 Aqui está 57, 58 59.6 está diminuindo a temperatura O problema é aqui no meio 73 89.5 já vai abrir Até que eu também tenho que mudar também, porque a temperatura ali é... Aqui está mais longe ainda Mas eu acho que se eu mudar para 60 também funciona Quando 60 graus libera 59.1 Aí já começou a funcionar Essa fumarola aqui entra em atividade de novo somando a água quente que vai vir dessas duas fumarolas Mais o que vem do... Do sistema aqui de... Dos banheiros É o suficiente para manter aquelas pimenta coquinho Vou ter fumarola de vapor frio, muito bom Está dormente Vou analisar ela Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Aqui eu já posso começar já Vou deixar o fio para aquela bomba ali Essa bomba aqui Ela vai ter que... Eu vou ter que colocar um sensor nela Sensor nela mais ou menos nessa altura aqui A altura aqui está bom Está fazendo tudo de tubo externo né Com o tubo A de abate com esse tubo aqui vai juntar com esse aqui ó Para levar o hidrogênio lá para cima E assim Aqui está bom Aqui eu coloco a energia Alguma de ouro Vou puxar daqui ó Alguma de ouro Vou puxar daqui ó Beleza O sistema está... Está de jeito em pouco A pessoa está estudando ali Estou no foguete Ah é Não tem foguete 1.15 Uma olhada lá embaixo Como é que está aqui essa parte Muita água poluída para tirar daqui ainda Deu certo ó Está resfriando o vapor Já a água está pingando ali embaixo Vou esperar eles terminarem essa parte aqui Esses fios aí eu já consigo Travar isso aqui de vez Essa fumarola não ficar afetando o ambiente em volta Essa mesma água poluída eu vou resfriar essa outra fumarola aqui de vapor frio né caramba Eu posso jogar a água quente dela aqui nesse bioma aqui ó Eu posso jogar a água quente dela aqui nesse bioma aqui ó Vem Vem Aí acho que aí já posso isolar já Coloco aqui Aqui vai demorado Ai peraí Faltando um cano aqui Liguei a bomba Vai estar certo sistema hídrico Sai daqui Sobe aqui Água quente Que vem Para cá Tá certo Cai no sistema ali do Removedor de carbono Quase nunca né Porque lá vai demorar muito Viu para ter água Mas ali é mais para isolar a fumarola mesmo Do que para Procando de novo Tá certo 87 graus Tá chegando a 122 graus aqui Tá chegando a 122 graus aqui Tá chegando a 122 graus aqui O beta grau não tem erro O beta grau não tem erro E aí 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 Só faltou eletricidade para o sensor né E aí E aí E aí E aí Liberou aqui Não Ainda não tem uma pesquisa E aí O foguete E aí E aí E aí E aí E aí Problema Puta O boi fubá entrou de novo Caramba Caramba O que que ele trouxe? Tem Tem 150 180 Então não tem erro Já que ele entrou Aqui ele não consegue chegar É 30 mil Ele precisa ir mais uma vez para lá né Então é só esperar carregar de novo aqui os E aí Esse já está carregado e esse aqui está carregando Mandar ele de novo para lá E aí 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 Ah tá Mas ele estava pesquisando se não tinha objeto para pesquisar Os peito hein Beleza Voltamos com mais material Pesquisa né Ah tem outra fumarola aqui Ups E outra é de vapor frio Caramba Total então agora são 3 Vapor frio É isso mesmo 3 de vapor frio Essas duas aqui estão juntas Na reta Uma da outra Dá para usar tanto essa parte aqui de baixo aqui Para mandar aquele gelo lá de cima Untar o que vai sair dessas duas fumarolas Com esse gelo aqui ó Vamos fazer um esquema legal aqui Ele fez aquela pesquisa lá que eu mandei ele explorar aqui Com mais um vacilador Tem um registro Terminador Jurado Caramba Notificador E aí Não parece ter mais nada aqui não É aparentemente não tem mais nada aqui Finalizar essa pesquisa aqui só para Não é Não é Olha o drago plástico ali, e ali ele consegue enxergar tudo, e aí ele consegue. Demora muito para encher o motor no vapor, olha, 220 quilos ainda. Fazer uma pesquisa, acho que quanto mais longe, mais demora, né? Aparentemente é isso, agora está bem mais leto, olha. Beleza. Pô, fubáfia da mãe entrou de novo no fogo, ele tem 121 mil calorias de churrasco. O duplicante que entra na cápsula, ele praticamente morre, ele não come, ele não usa o banheiro, não dorme, nada, o duplicante desaparece simplesmente, isso aí é muito errado. Cara, não é possível que ainda esteja danificando, tem que mudar este sistema todo aqui só por por causa disso. Está muito frio, 47 aqui a água e aqui está... 54, 56, 49... Por que que danificou isso aqui, mano? Só danifica depois que evapora a água. Para a água poluída evaporar, tem que chegar a 122 graus. 122, né? 119. Não, não está quebrando, está passando tranquilo, está chegando a 70 graus e está abrindo. 159. Não construindo o Lukan aqui. Pelo menos está soltando terra aqui né, da água poluída, quando ela evapora libera terra e vapor. Ok, tudo certo, aqui também, pegando as garrafinhas lá do que sobrou, essa bomba aqui, para ela ativar de vez, pode só construir esses dois tubos aqui, e a pimenta coquinho, tranquilo, tem um excedente aí né, de água poluída, eu acho que na realidade o correto aqui seria eu plantar mais pimenta né, plantar mais pimenta. Acabando a minha amálguma de ouro, PUM! Vou fazer a mesma coisa aqui, vou fechar, Tiradinha de ciclo né, padrão. Eu nunca seguro o shift. Encanamento agora... A ponte aqui... É só uma ponte termorreativa mesmo, de rocha sedimentar. Aqui para cá tudo cano radiador, liberar esse calor aqui dentro. Enquanto ele não tá aí, terminou esse cano aqui eu posso juntar e depois não pode esquecer de cancelar. E quando essa fumarola aqui ficar ativa de novo, ele vai produzir bastante água poluída quente. O que eu posso fazer é tirar uma dessas pimentas aqui do meio para fazer um sistema de coleta. Aqui no caso, se eu quero tudo quente, na verdade eu nem preciso desse piso aqui né. Eu posso retirar esse piso aqui, porque aqui vai ser uma coisa só. Como é que tá o nosso foguete? 586 kg. Pesquisando ainda que 73%, tá ficando cada vez mais difícil essa pesquisa. Muita coisa aqui para ir buscar... Aço, cobre, vidro... Aço, cobre, vidro... Minérios... A desorresina... Muita... Ok aqui, o astronauta já tá esperando só o combustível chegar... E as pesquisas... 239,400. Quanto eu ainda tenho de banco de dados? 138 Vou botar um pouquinho só Conseguiu quebrar aqui Poderia colocar com portas em cima Fazendo tomar pancada direta, mas Não faz Aqui falta 11 ciclos Para a próxima atividade desse bichinho aqui E esse aqui Está a todo vapor Vamos lá Vamos lá vai Esperar essa água Para cá também E analisar ele A água vai escoar para cá Vai derreter isso aqui tudo ainda Posso fechar aqui essa parte de baixo Inteira, linha reta Para não juntar com o calor daqui Vou abrir aqui Deixar aqui com o bloco adiabático E vou encher tudo de água Vou derrubar tudo isso aqui Esse bioma aqui Ainda falta explorar Vou abrir aqui E vou abrir aqui E aí tá O bloco tem que dar prioridade aqui Senão ele demora um ano Para construir o bloco Opções Victor agora Pesquisador Pesquisador agora Todo mundo vai ficar inteligente Rodrigo finalizou A Lara também O Bruno também Cara vou ter que trocar o nome dos duplicantes Esqueci completamente Vou trocar Vou trocar no próximo episódio Prometo que eu troco Está anotado o nome de quem pediu Show de bola Será que vai dar tempo de lançar Nesse episódio Para voltar no próximo Quer dizer Para já estar aqui no próximo 780 Acho que já dá para lançar Já dá Lance o máximo 21 Quero vir para cá Já dá Vou lançar E vou finalizar o episódio A gente se vê no próximo episódio Valeu Vamos ver se está tudo certo Deixa eu colocar Fazer mais uma pesquisa Opa Planeta gelada Finalizar isso aqui agora Abriu Aí eu vou deixar eles finalizarem tudo O foguete voltar Vou abrir aquela parte Lá embaixo Vou abrir essa parte Aqui debaixo E aí Quando tiver tudo isso aqui aberto Aí Eu volto a gravar o próximo episódio Valeu E Vamos lançar o foguete Mapo estelar Aqui Agora sim Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto